O que é que algum dia eu vou contra a senhora Pra poder te dar um abraço e jogar conversa fora Pra poder te dar um abraço e jogar conversa fora Pra poder te abraçar e jogar... Vixe! Como é? Como é? Tenta aí, vamos lá! Não, vai de novo, vai de novo! Eu tenho fé Eu tenho fé que algum dia eu vou contra a senhora Pra poder te abraçar e jogar conversa fora E poder te abraçar e jogar conversa fora? Pra poder te abraçar e jogar conversa fora Tenta aí, pai! Lembra ainda? Eu tenho fé que algum dia eu vou contra a senhora Pra poder te abraçar e jogar conversa fora Mas não consigo entender porque você foi embora Só de lembrar de você, meu Deus, o peito chora É, é isso aí! Seguinte, rapaz, a Lua Funk TV, tô coronara, tamo aqui na mansão Eu tenho fé que algum dia eu vou contra a senhora Eu tenho fé que algum dia eu vou... Como é? Canta de novo, canta de novo pra você aí, bro! Eu tenho fé que algum dia eu vou contra a senhora E pra poder te abraçar e jogar conversa fora Seguinte, rapaziada, tudo isso tá acontecendo pelo fato que lá no estúdio A gente, o Barone, deu a ideia de ir pro Bezerra pra fazer um feat com o Belzinho Porque... Explica aí, pai! Que você se manja? Ah, por causa de questão de tom A voz dele é tomzinho bem baixinho A do Bezerra já é um tom mais marcante É o tom da favela, tipo uma voz sofrida Canta uma música sua, Bezerra, pro povo dele Ó, calei o bico do bico, desacreditou Aos quarenta e cinco do segundo, o jogo virou Agora canta você Eu tenho fé que algum dia eu vou encontrar a senhora Pra poder te abraçar e jogar conversa fora Ele não tem a força do impacto que o Bezerra tem Lembrando que o Bezerra só tem 11 anos E ele tem a língua presa, ele ainda tem uma dificuldade com as palavras Só que quem ouve esse moleque cantando se impressiona E ele já tá nas pistas, já tá dando o mandado A gente canta alto Canta o que? Canta o que? Eu quero ver tu pegar Os menor na fuga Eu quero ver tu pegar Os menor na fuga Os menor na fuga Os menor na fuga é o mesmo tom de música A música é colocar os dois Canta do casal Mandrake Eu sou manqueque da favela Ela chebe de quebra Vivo na loucura, não na emoção Toma aí na sintonia Na mesma batida Só adrenalina e vários foguetão Só adrenalina E aí, aí, aí Eu vou a tenera A famosa tenera Hoje eu e ele é só marcha na favela Hoje eu e ela é só marcha na favela Cantar uma música, pai Uma, uma Não sei nem uma de baixo Vira o balézinho, vira o balézinho Uma música Eu não sei, eu não sei Uma música, velho Não tem que lembrar de cabeça Tem que lembrar Uma música Você tá nem de forró Eu vou lançar a tenera A minha, a minha, canta a minha Não sei, eu não sei Quem é tua música, Sayuri? Uma música Não quero, não Não uma música Não consigo Uma música, um funk Tenho muita vergonha Não consigo Mano, tem que ter o dom Vamos, moleque com 10 anos já canta Então a música não é pra qualquer um, pai Você concorda comigo? Então é o seguinte, rapaziada Vai lá no estúdio hoje Eu tenho um pé aqui Quer dizer que você quer Tem um fit com ele Então você vai ter que brigar com ele Com o Bezerra, né? O que você acha, pai? Quem dos dois aí? Eu acho que dá pra encaixar até os três Dependendo Caramba, olha E aí? Tipo, as crianças É como se fosse um coral Sabe aqueles corals dos Estados Unidos De pesado Mas tá brigando pra brigar com ele Eu sou todas as crianças, gente Veste eles de branco no clipe E cantando Acho que ficou uma homenagem legal Porque o intuito desse também É uma homenagem A Dona Amélia, né? Guerreira A Dona Amélia, vou gravar E emocionou esse cara aí E às vezes a galera julga muito As crianças, né, mano? Você viu o que ela falou ali É... Tão brigando pra brigar com ele Só que meu vídeo fala que ele é mala Mas não foi, não Criança, porra Ela falou de um jeito, você entendeu? É, né? Senão a galera vai falar Pô, ela é mala, não? Ela não tem a noção ainda de correção Tipo, ela falou pelo bem Só que acabou interpretando de outra forma Mas não foi Eu vi pra ela não dar hate Tudo dá hate nessa porra Mas e aí, menor? Decorou a música? Decorei Foi difícil, mas decorei Mas mudou tudo Aprimorou Fez uma coisa aqui Outra ali A música tava... Agora tá foda Então vamos ver essa música produzida Já gravou o que tinha que gravar Vamos ver quem vence Os dois, os três E acompanha aí o Instagram da rapaziada MC Bezerra, MC Nay O seu eu nem sei Pai, é grande? Bielzinho ZL, segue aí Arroba MC Bielzinho ZL Mas só isso já vai no seu? É Não tem deadline? Não, eu vou pedir pra você Fica boa, vai colocar Nike Fica boa, vai colocar o quadrinho aí Mudar meu nome Porque Bielzinho tem outro Tem outro Biel ali, ó É, Bielzinho ZL Só no seu... Gabriel Tem um Bielzinho da... É, tem um Bielzinho lá do Perico Mundo lá Que catar com o Fefe, com o LP, com o Bebequim Com os caras Caramba, outros MCs existem em São Paulo, Pai Você tem uma noção? Vixe, tem mais MC que ser humano Também acho, Pai Só na porta aí veio 50 Galera, vocês querem produzir música? Vai pra Love Funk, tio Vai lá, procura um barulho Então, quando vocês quiserem produzir, ó Manda mensagem no Instagram da Love Funk Produtora Da Love Funk TV Toguro também Não, os caras que... Não A minha missão é outra Ó, manda funk... Manda pro... Mas vai um monte de pessoal Vai lá na empresa Eu dou uma atenção total Quando o pessoal vai lá Só que, tipo, é muita gente Então eu não consigo deixar o marketing da empresa E, tipo, ficar toda hora lá embaixo Mas sempre que eu consigo... Vocês não pensam que mandando direct Vai mudar a vida de vocês Levanta da cadeirinha E corre atrás Hoje foi um cadeirante lá na Love Funk E o parceiro dele vendeu todos os tênis que ele tinha Pra ele poder gravar uma música Ou seja, vamos prestar atenção E vamos pra cima É isso aí A gente foi visitar a casa do... Como que é o nome dele mesmo? MCNB oficial MCNB cantou só a música, você viu? Eu vi, eu repostei Repostou? Você viu a história dele? Nossa, minha teneira Vou tacar fogo na rivela Como que é? Eu sei que ainda nós vai se ver muito Ele tá te dando ideia, é isso? Tá me pirarinho, velho Ih, tá me pirarinho Opa! Que saco! Esse bezerra é zica Naia, obrigada pelo carinho e reconhecimento Mas bezerrinho depois não cresce chifre mesmo? É, tá normal, velho E aí bezerra, toma o seu posto lá É normal, bezerra Você só vai demorar depois dos 18 Então manda já, dá um corte aí já Fala, ô, seu guru É Ele vai ver esse vídeo aí É, vai ver o vídeo aí E aí bezerra, tá aí, pai? Perdeu o bezerra? Perdi nada não Bezerra, perdeu Você se garante que tem um bezerra? Eu se garanto Então vamos lá, bezerra Vamos mandar mensagem Vamos puxar a música que os três sabem cantar Puxa o mais que você sabe Mostra isso, é Vamos cantar uma O Lely tá fechando O Lely tá fechando Mais um logo Vou cantar essa daqui, ó Passa no maço Para do palco Que louco A marmita era 15 Não tinha o erro Me ajuda, seu moço Respondeu virando o rosto Vem quando tu tá lá E vem me falar Então é se eu ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os menores sem opção Solução é É isso aqui que a gente mostrou, ó Começa um Vem o outro Na outra estrofa E os três juntos No refrão Pra ser bem Tenta cantar os dois ao mesmo tempo Vitor, a parte do Vitorioso Vamos lá Um, dois, três Sou vitorioso Vai, 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 vai Sou vitorioso Se tentarem me aleijar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Que tu é um vaso valioso Seguinte, eu em nome do Toguro Eu queria agradecer ao Lelê por estar fortalecendo Mano, você não sabe no meio o que tá aí Tipo, a galera Pra gravar um videozinho que o Lelê fez A galera até cobra Então eu como Toguro Eu como lá do Love Funk TV Agradeço Barone como Love Funk total É o dono, viu, pai Ele é o dono, ó Você quer, ó Agradece aí, galera Porque o Lelê é pesado Toguro é o dono Vem aparecer agora Só pra poder Falar não, pá Só gratidão Tô aprendendo muita coisa com ele Sem palavras, mano Vamo pra cima E o Lelê, pai, manda salve aí Porque o moleque é brabo O Lelê, irmão, te amo Você sabe que eu sou seu fã Você é luz nas nossas vidas Uma coisa que eu aprendi É que gente boa traz gente boa Ou seja Eu sou luz Toguro é luz E o Lelê é luz Então vamos mandar um isso pra ele, ó O Lelê, não sou um gato Tem que usar esse que tá respondendo a mim Eu vou te explicar isso pra ele A gente conhece Vamos bloquear ele Olha Quando você estiver no mesmo nível É quando eu estiver no mesmo nível que você Você vai correr atrás, né Eu nem falo com ele Eu nem conheço ele Caralho Você tá treinando mesmo, é, pô? É nóis Não precisa nem responder Tá ligado? Você é louco Esse namoro aí, ó Vai ter que comprar as alianças já E, Bezerra Vamos atualizar esse jacaré aí Vou te dar um boné ali, mano Tá bom Marcia? Marcia Marcia Mas se eu não vejo você usando Vai ter que sair no clipe dele, hein Tá bom Morou? Então é isso, rapaziada Belzinho vai lá Passar a voz Quem sabe faz um feat aí dos três Né E é isso Isso é love funk, mano É a juventude Sabe o que eu disse? Eu Eu É o sinônimo da love funk Juventude Juventude, pai É reciclagem, mano MC antigo Vai ter que se inspirar na love funk, mano Ó Isso é coisa boa, mano Que os moleques vêm pra revolucionar Então, rapaziada Quer tá bem? Estuda love funk Não vai bugar, tio Vem com nós Tamo junto Pum, pum, pum Obrigado.